A felicidade mora Uma hora da manhã E eu quero convidar você A nos acompanhar em oração Daqui a pouquinho vai começar a nossa novena E a gente está se voltando para a Sagrada Família Tem algum pedido que você queira fazer A Sagrada Família? Faça esse pedido Peça a Deus E saiba que Deus é tão misericordioso Tão carinhoso Que Ele ouve o seu pedido Trata você com misericórdia Com carinho Deus sabe Das coisas que você tem enfrentado Das coisas que você tem vivido A mão poderosa de Deus Nunca Vai faltar a você Nunca Naquele momento mais difícil Quem foi que segurou você Deus Naquele momento de solidão E que você dizia Não tenho forças Deus Porque Deus É misericórdia E quando eu falo de misericórdia Eu estou falando de De coração Coração Eu não sei se você sabe O significado Da palavra coração Na Bíblia Então chegou o momento Catequético Um momento Para você amadurecer na fé Você vai acompanhar agora o VT O vídeo que a minha equipe preparou Explicando Qual que é o sentido O significado De coração De misericórdia Vamos lá Você sabia? Na Bíblia o coração é o lugar de todos os sentimentos Pensamentos e ações de cada ser humano É através dele que compreendemos o que é o verdadeiro conhecimento A intenção A vontade com que fazemos todas as coisas E tomamos consciência do que é certo e errado É também o lugar onde guardamos os ensinamentos de Deus Onde encontramos a razão e o juízo Que nos ajudam a trilhar os caminhos de santidade É o símbolo de onde se encontram as coisas mais profundas Misteriosas, sagradas e definitivas É o órgão de resposta de Deus O objeto de conversão Você já parou para refletir como está o seu coração E do que ele está cheio? Deus com certeza quer enchê-lo de amor Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto Como o coração Está doente demais para ser curado Eu, o Senhor Examino os pensamentos E ponho à prova os corações Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver De acordo com aquilo que ela faz Livro de Jeremias, capítulo 17 Quem pode entender o coração? Um certo dia À beira-mar Apareceu Um jovem galho deu Ninguém podia Imaginar Que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples Seu jeito simples De conversa Tocava o coração De quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré E seu nome era Jesus de Nazaré Amor Amor Naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo De se expressar Encheu o coração De paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou E todos vinham ver O fenômeno do jovem Pregador Que tinha tanto Tanto amor Em plena rua Naquele chão Naquele poço Em casa de cima Naquela relva No entardecer O mundo viu nascer A paz e uma esperança Seu jeito puro De perdoar Fazia o coração Voltar a ser criança E seu nome E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou E todos vinham ver E todos vinham ver Amor 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 Foram seus pecados Foram seus pecados Seu jeito honesto De denúncia De denúncia Mexeu na posição De alguns privilegiados E mataram E mataram E mataram a Jesus de Nazaré No meio de cruz No meio de cruz E no meio de ladrões Puseram sua cruz Sua cruz Sua cruz Que tinha tanto Amor Que tinha tanto Amor Tanto amor Há sete anos atrás Eu entrei em depressão profunda Tentei tirar minha própria vida E fui afastada do trabalho pelo médico Com vários remédios Para a dor Porque eu desenvolvi fibromialgia E artrose Em várias juntas Do meu corpo Eu acordava de madrugada Com muita dor Tinha que ligar para minha mãe E ir até a minha casa Para me ajudar A esticar a perna Me ajudar a levantar Me ajudar a tomar banho Me dar medicação Quando foi em 2020 Minha mãe me apresentou A Rede Vida O programa do Dalsides Da Conta comigo E ela me disse Que através da novena De Maria Passa na frente Muitas pessoas Alcançavam graça Sofre milagre Então eu comecei a assistir A Rede Vida Junto com ela De manhã Eu levantava Assistia a todos os programas Do período da manhã Eu comecei a assistir O programa do Dalsides Porque eu não consigo dormir Eu só durmo a base de remédios Só que eu entrei numa depressão Tão profunda Que eu não queria mais tomar os remédios Eu desisti Eu falei Eu falei pra mim mesma Já que eu não consigo me matar Eu vou morrer aos poucos Então eu vou parar de tomar os remédios Vou parar de ir ao médico E assim eu vou morrendo aos poucos Vou morrendo sozinha Só que aí eu descobri o programa do Dalsides Da meia-noite às duas E eu comecei a assistir o programa dele E eu vi que não era assim Que eu não precisava tirar a minha vida Que eu tinha que dar valor à minha vida E lutar Pra sair dessa depressão Pra sair dessa doença Que os médicos dizem que não tem cura Mas pra Deus nada é impossível Pra Deus tudo tem cura Então eu passei a assistir ao programa do Dalsides Com muita fé Com muita fé E voltei a tomar medicação E desisti de morrer Desisti de Tentar tirar a minha vida Hoje Eu creio que foi através dos programas da Rede Mida Do Santo Terço Do Conta Comigo Das Novenas de Maria Passa na Frente Novenas de São José Através desses programas Que eu consegui essa melhora na minha saúde E eu fico emocionada de saber que Há pouco tempo atrás Eu tinha desistido da minha vida E hoje eu dou muito valor à minha vida Eu sei que tem pessoas que me amam E que precisam de mim Eu tenho uma filha Que precisa de mim Eu tenho uma mãe que me ama Que faz tudo por mim E eu não posso Não quero Não vou tirar a minha vida Eu tenho uma filha Não quero Eu tenho uma filha Eu tenho uma filha Andreia Esse abraço é seu Mas é um abraço de vitória Porque você sabe que A mão de Deus resgatou você Colocou você em pé A graça de Deus está com você E é por você que daqui a pouquinho eu vou rezar na nossa novena Agora, queria que você só sentisse meu abraço Com todo o amor do coração Um abraço mais O que falta no sol azul, amigo Por um mundo de paz Eu conto com você Conta comigo Deus comigo está Deus contigo está Agora nessa comunhão A felicidade mora Deus contigo está Deus comigo está Agora nessa comunhão A felicidade mora Eu quero nesse momento falar com a Olga Palma de Oliveira Ela é de Jaú E me parece que ela assiste todos os dias o programa Olga, seja muito bem-vinda Muito bom dia Bom dia, Tão Cid Posso receber sua bênção Que feliz Deus te abençoe Amém Uma pessoa maravilhosa na nossa vida Amém Obrigado pelo seu carinho comigo Você me acompanha mesmo, assim, com frequência? Todo dia, né? Minha televisão, eu ligo ela às sete horas da manhã na Rede Vida Eu desligo só à noite Eu assisto todos os programas Que fofa Tudo Os programas adoram assistir E a gente vai colocar você em oração Queria saber se tem, assim, algum pedido que você gostaria de fazer Pode falar Eu queria pedir pro senhor rezar Porque a minha filha Eu já vou agora em fevereiro Vai fazer dois anos que eu perdi meu companheiro Eu morrei por cada convite Eu peguei, passei muito mal Tô em tratamento E agora o marido dela Ele abandonou Foi embora de casa Deixou ela com as três crianças E foi morar no sítio Que ele tem um sítio E foi morar lá E pediu o divórcio pra ela E a gente tá sofrendo muito Porque as crianças sofrem, choram, né? Eles gostam É acostumado com o pai Agora o pai tá fazendo isso É uma dor que não tem coisa É que me apego muito com Deus Com a oração A gente tá aguentando Mas é difícil Então eu queria pedir oração pra eles Olga, a gente vai colocar agora em oração Porque o coração de uma mãe Tudo que não quer é ver um filho sofrendo O coração de uma avó Não quer ver os netos sofrendo E o seu coração tá sofrido nesse momento E o coração deles também Então nós vamos pedir Ela passou Ela foi na casa da sogra Ela passou o Natal lá com eles Estudos Sim Talvez No dia Aí dia de ano Era pra ele vir aqui na casa da minha filha Passar Ele não veio A menina chorou muito O menino chorou Ela desmaiou Ela ficou nervosa Porque ele não veio Ela desmaiou Aí foi um Natal muito triste A gente tá com o coração apertado Eu peço pra Deus Todo dia Que olha por ela Que faz por ela Porque eu tenho muito dó Ela já sofreu muito Ele bebe Depois que ele bebe Ele briga Ele enxinga as crianças Ele fala que é tudo dele Que ninguém comprou nada É uma tristeza É que na semana A maior parte Ele bebe É tudo Eu sempre tá bêbado E bêbado Ele briga Enxinga Maltrata Fala as coisas Que não devem falar Então é duro A gente não tá Já faz um mês E dez dias Que ele foi embora De casa Falou pro menino dele Que não vai voltar Mais pra casa Que vai separar O menino falou Por que vai separar Agora que vocês construíram Todas as coisas Juntas Agora você vai dar um papel Na minha mãe Mas mesmo assim Ele não dobra o coração Nós vamos nos colocar Em oração Nesse momento Pedindo paz A essa família Reconciliação A essa família E você Como aquela que Intercede Que reza Que clama Você nesse momento É intercessora Intercessora Da sua família E nós nos colocamos Ao seu lado Há uma Imagem bonita Na Bíblia Quando Moisés Ficava de braços Erguidos O seu povo Ganhava a guerra Quando Os braços Desmontavam A sua gente Perdia a guerra E é bonita Essa história Porque O irmão De Moisés E mais Uma outra pessoa Passaram a segurar As mãos De Moisés Para o alto Colocando aqui Um apoio E eles Estavam ao lado Muitas vezes É assim A gente está precisando De um apoio Você está precisando Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Não faltará Pelos seus filhos Pelos seus netos Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Pelo seu genro Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Pelas mães Que agora rezam E clamam Pelos seus filhos E você Olga Nesse momento É nossa Intercessora também Por essas pessoas Que estão nos acompanhando Nos assistindo Estão precisando De bênçãos e graças Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Pelas vovós Que estão me acompanhando Agora Por você vó Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Pelas famílias Que rezam Que rezam conosco Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Vim de Maria Chegou o momento Valei-nos agora E em todo tormento Mãe da providência Prestai-nos auxílio No sofrimento No sofrimento da terra E no exílio Mostrai que sois mãe De amor e de bondade Agora que é grande A necessidade Assim seja Amém Será que o teu menino Viria nos recriar E que o filho A quem tu deste a luz Te faria mãe do mundo Maria Tu sabias Que o teu bebê Faria os cegos Será que tu sabias Que o teu filho Até está de acalmaria Tu sabias Que o teu menino Era a verdadeira luz Que ao beijar Teu bebezinho Beijavas o próprio Deus Maria Maria Tu sabias Que as o tu sabias Será que tu sabias Maria 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 Que as o tu sabias Será que tu sabias Maria Cegos verão Surdos ouvirão E os mortos reviverão Os povos saltarão Os mundos cantarão Os louvores São do reino Maria Tu sabias Que o teu menino Criou os céus E a terra Acaso tu sabias Que o teu bebê Governarás Governarás As nações Tu sabias Que o teu filho Era O Cordeiro Santo de Deus E a criança Em teus braços Era o grande Deus Que o teu jovem Será que tu sabias Cari Que o teu filho Que o teu filho Que o teu filho Recentemente assistindo ao programa Vê que uma convidada Disse que é celibatária Mas afinal O que é celibatária? O celibatário É alguém que escolheu Desposar a Cristo Ou seja A pessoa se casa Com Jesus Cristo Como uma forma De entrega total Integral Sem reservas E para sempre Ao escolher a Cristo Como esposo A pessoa celibatária Gera filhos espirituais Com os quais Se compromete No cuidado Na intercessão E na formação O que define o celibatário Não é o fato De não viver Relações conjugais Mas o viver Uma relação com Cristo Profunda Se doando por inteiro Da forma como ele lhe pede O celibatário é alguém que aponta Para a eternidade Faste para caminhar Na vida contigo Decidi Para sempre seguir-te Não voltar atrás Me puseste uma brasa No peito Uma flecha na alma É difícil agora viver Sem lembrar-me de ti Te amarei Senhor Eu só encontro a paz e alegria Bem perto de ti Te amarei Senhor Te amarei Senhor Eu só encontro a paz e alegria Bem perto de ti Eu pensei Muitas vezes calar E não dar nem respostas Eu pensei Na fuga Na fuga esconder-me Ir longe de ti Mas tua força Mas tua força venceu E ao final Eu fiquei seduzido Eu fiquei seduzido É difícil agora viver Sem saudade de ti Te amarei Te amarei Te amarei Te amarei Eu só encontro a paz e alegria Bem perto de ti Te amarei Eu só encontro a paz e alegria Bem perto de ti Bem perto de ti Eu só encontro a paz e alegria Eu só encontro a paz e alegria Meus pais sempre foram muito católicos E me ensinaram a amar nossa igreja também Por isso desde pequenininho senti essa vontade De participar das missas Não apenas na assembleia não Mas servindo o altar Foi aí que meus pais me colocaram Para servir como coroinha Eu amava ser coroinha Achava o máximo usar aquelas roupas bonitas E fazer parte da celebração Ajudando o padre Eu lembro Que olhava para o meu parco E dizia Olha padre Eu estou bem parecido com o senhor Ser coroinha Só me levou a mergulhar Cada vez mais Na liturgia de nossa igreja Na fé Na espiritualidade Hoje busco plantar Essa mesma sementinha Do verdadeiro amor Entre meus amigos E familiares Abraços João Você sabe Tem sido um trabalho tão bonito Esse que a gente tem feito aqui E eu conto isso Não assim para me vangloriar não Mas para dizer O quanto Deus Tem feito maravilhas Através desse programa Estou vendo esse testemunho agora aí Mas Uma coisa me chama a atenção Tem padres Que me acompanham aqui Que rezam junto com a gente Que rezam No silêncio da casa Onde estão Rezam pelas intenções Que a gente vai trazendo aqui E a nossa igreja católica Tem uma variedade de dons Alguns tem O dom do sacerdócio Outros são leigos Engajados As irmãs religiosas Formas diferentes De vermos a nossa igreja Produzindo Produzindo frutos A nossa igreja É uma igreja viva Uma igreja Capaz de Tocar almas Corações Uma igreja De Deus Estou vendo essa imagem de Fátima Você sabe Padre Rodolfo Camarota Que inclusive vai estar com a gente Aqui nessa semana Ele me disse assim Dalsides Dia 15 16 de fevereiro Eu vou Para uma Romaria E eu vou Até a Terra Santa Ele disse E eu vou também A Portugal Na cidade de Fátima E eu queria levar As intenções Os pedidos Os nomes E eu fiquei muito feliz Por isso Então Você vai ser consagrado Na cidade de Fátima Diante Daquele santuário Lindíssimo Você já viu Inclusive aqui Imagens lindas Olha aí É nesse lugar lindo Que você vai ser consagrado A Nossa Senhora de Fátima Se você agora pegar o telefone Ligar Você se torna Nosso benfeitor E a partir do momento Que você se torna Nosso benfeitor Pode ter certeza Que nunca mais Vai passar um dia Sem você ter uma missa Na sua intenção Nunca mais Nunca mais Você vai se sentir sozinho Desamparada Na fé O seu nome Está aqui com a gente A sua intenção Está aqui com a gente 0 operadora 11 42 00 80 80 Se você pegar o telefone E entrar em contato Você diz assim Eu quero Ser uma benfeitora Um benfeitor Eu quero ajudar aí Porque o Dalcide está falando Pode ter certeza Que a partir do momento Que seu nome chegar Nunca mais Você vai se sentir Desamparado Na oração Nunca mais Que Deus abençoe Todos esses nomes Que Deus traga Paz a essas famílias Emprego A quem está precisando Forças A quem está precisando Que Deus abençoe Todos esses nomes Que Deus abençoe Também Aquelas pessoas Que estão entrando Em contato E dizendo assim Eu quero ajudar De alguma forma Já sou benfeitora Uma das formas É você adquirir O livro A Bíblia Como você nunca leu Pegou o telefone Entrou em contato Com a gente Você pode adquirir A Bíblia Como você nunca leu Eu tenho aqui O Antônio Francisco Que delicadamente Entrou em contato Com a gente Obrigado Viu Antônio Ah eu quero a caixinha De oração Do Dalsites O Antônio Nunes Obrigado Viu Antônio Que Deus te abençoe Quem entrou também Em contato Foi a Maria Fátima Eu quero o livro Do Dalsites Está aqui Maria E Maria Aqui está o coração De Jesus E eu quero que você saiba Que todos os nomes Daqueles que estão Entrando em contato Com a gente Estão sendo colocados Aqui Diante Dessa imagem Sagrada Família Pedindo bênçãos E graças Por todos aqueles Que estão precisando Paz em família Serenidade em família A calma A sabedoria A Sônia me escreveu E disse assim Dalsites Com certeza Escolhido por ele Obrigado Você transmite Muita paz Sinceridade Carinho Respeito Muito amor Além de trazer Jesus e Maria Amém Os programas São maravilhosos És um grande Mensageiro Aqui na terra Eu e minhas irmãs Estamos sempre Contigo Amém Lima Seu programa É maravilhoso Transmite paz Luz Tudo de bom Deus o abençoe Sempre Essas intenções E esses pedidos Eu estou depositando Todos eles Diante da imagem Da Sagrada Família Eu sou seu amigo Não importa afinal Que o mundo seja mal Meu amor sempre estará contigo Nos momentos de alegria Ou de tristeza Ou em tudo Enfim Nos tormentos Das paixões Desencantadas Pode chamar Por mim No silêncio Nos conflitos Mais profundos Do teu coração E até mesmo Nos abismos Mais sombrios Na escuridão Na escuridão Pode contar comigo Eu sou seu amigo Não importa o que vier Não importa o que estiver Meu amor Eu sempre estar contigo Contigo Pra sempre Eu sempre vou estar Contigo Pra sempre Vocês precisam fazer Todas essas coisas Porque sabem Em que tempo Nós estamos vivendo Chegou a hora De vocês acordarem Pois o momento De sermos salvos Está mais perto agora Do que quando Começamos a crer A noite está terminando E o dia Vem chegando Por isso Paremos de fazer O que pertence A escuridão E peguemos As armas espirituais Para lutar Na luz Vivamos Decentemente Como pessoas Que vivem Na luz do dia Nada de farras Ou bebedeiras Nem imoralidade Ou indecência Nem brigas Ou ciúmes Mas tenham As qualidades Que o Senhor Jesus Cristo Tem E não procurem Satisfazer os maus Desejos Da natureza humana De vocês E eu quero Nesse momento Trazer Pequenos trechos Da palavra De Deus Que são também Conselhos Como esses Que nós acabamos De ouvir De São Paulo Os romanos Agora eu vou Para o livro Do eclesiástico Livro da sabedoria Eclesiastes Não deixe Que um tolo Mande em você E não fique Impressionado Com uma pessoa Poderosa Lute até a morte A favor da verdade Não deixe Que as paixões Dominem você Se não Como se fossem Um touro bravo Elas poderão Destruir você Uma paixão má Poderá Destruir você E fará com que Os seus inimigos Zombem de você Diga bom dia A muitas pessoas Mas Peça Conselhos De somente Uma pessoa Em mil Não mude De ideia Para concordar Com os outros Nem para Se conformar Com o que Aquilo Com O que os outros Dizem Não tente Andar em dois Caminhos diferentes Seja firme Na sua maneira De pensar E seja Uma pessoa De palavra Esteja Sempre pronto Para ouvir Mas demore Para responder Li alguns pensamentos Do livro Do eclesiástico Mas eu queria Destacar um Não deixe que as paixões Dominem você E aqui Não é apenas Paixão por uma pessoa Porque quando a gente Está vivendo Uma paixão Por alguém A gente pode fazer Muita bobagem Muita Não se deixe Levar por uma Paixão Deixa um pouquinho A paixão Passar Pensa melhor Reflete E depois Você vai dar o passo Mas a paixão Não é apenas Em relação A uma outra Pessoa A paixão Pode Nos cegar E ser Aquele impulso Aquele impulso Que Que não é bom Quando Uma pessoa Com muito Ódio Ela diz Fui tomado Pela paixão Naquele momento De ódio A gente pode Fazer tanta Bobagem Não deixe Que as paixões Dominem você Você é mais Do que as suas paixões Você pode Dominar As suas paixões Se você For prudente Algumas situações Você sabe Que inflamam Você Porque é Que você Vai Cotucar A onça Com vara Curta Porque é Que você Vai se aproximar Demais Do fogo Sabendo Que as suas Paixões Elas podem Consumir Você Diz Diz a palavra De Deus Destruir Você Que essa Seja a madrugada Também de tomada De consciência Sabe Quais são Minhas fragilidades Porque se eu Tiver Porque se eu tiver Consciência Das minhas Fragilidades Eu vou Conseguir Evitar Determinadas Situações Porque se existe O fogo E eu alimentar Esse fogo Com Álcool Eu não vou Conseguir apagar Esse fogo Com água Sim Mas se for Com álcool Não Eu queria que Esse momento Fosse de Autocontrole E pra isso Muitas vezes A gente tem que cuidar Um pouco Da respiração Da gente Respirar Profundamente Uma vez Duas Três Ao som Dessa música Linda Vai dizendo Comigo Senhor Que a raiva Não tenha poder Sobre mim Que o ódio Não faça parte Do meu dia a dia Senhor Que a acomodação Não faça parte Da minha vida Que as traições Não façam parte Da minha vida No que dependesse De mim Nunca Me ajuda a fazer Um grande voo Senhor Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas Do Senhor O teu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar E pra frente Sem me Nesses dias Eu estava fazendo Uma pequena Reflexão Sobre A vitória Hoje É dia De vitória Pra você conhecer Um pouquinho também Do meu Facebook Vai Eu sei que Você tem vivido Grandes tribulações Porque na verdade Eu acho que a gente Está vivendo Tempos Onde todos nós De alguma forma Estamos enfrentando Grandes tribulações A melhor coisa Para se fazer Num momento Como esse É Sustentar a fé Sabe Acender a chama Da fé E manter Essa chama Da fé Viva Porque Se eu começar A Entrar Nesse Modo Que eu estou vendo Algumas pessoas Muito Pessimistas Aquela sensação De não vai dar certo Essa sensação De derrota Não vai me ajudar Em nada Então eu vou Convidar você A Ousadamente Levantar sua cabeça E enfrentar as batalhas Do dia de hoje Dizendo Eu quero ser vencedor Eu vou ser vencedor Porque hoje É dia De vitória O Senhor Tudo sabe O Senhor Tudo pode Ele tudo faz E Ele vai fazer Na minha vida Eu tomo posse Dessa graça A graça de Deus Não é uma teoria A graça de Deus É uma verdade O Senhor Está Comigo O Senhor Me ampara O Senhor Me protege Pela sua vitória Eu agora rezo Deus provê Deus proverá A sua misericórdia Não faltará Pela sua vitória Deus provê Deus proverá A sua misericórdia Não faltará Pela sua vitória Deus provê Deus proverá A sua misericórdia Não faltará Ao longo do programa Eu pude Fazer algumas reflexões Eu queria terminar Só com um pensamento As pessoas felizes Elas se alegram Com as vitórias Dos outros As pessoas que estão bem Com elas mesmas Elas vibram Com a vitória Dos outros Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Para que você Não simplesmente Tenha a vitória Mas que você Vibre com as vitórias Dos outros Deus provê Deus proverá A sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus provê Deus proverá Deus proverá A sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Sua misericórdia Sua misericórdia Sua misericórdia Não faltará Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá A sua misericórdia não faltará levanta a mão para o alto agora e diz assim vim de Maria chegou o momento valei-nos agora em todo tormento mãe da providência prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio peça isso mostrai que sois mãe de amor e de bondade agora aqui é grande a necessidade amém eu me consagro a ti me extrair acaso não sabeis que eu sou da imaculada acaso não sabeis tem uma advogada só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe salvai-nos Senhor quando velamos guardai-nos também quando dormimos nossa mente vigie com o Cristo e o nosso corpo e o nosso corpo repouse em sua paz deixai agora vosso servo ir em paz conforme prometesses ó Senhor pois meus olhos viram a vossa salvação que preparastes que preparastes ante a face das nações uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel e para a glória de Israel o vosso povo salvai-nos Senhor quando velamos guardai-nos também quando dormimos nossa mente vigie com o Cristo e o nosso corpo repouse em sua paz e visitai Senhor a minha casa diga isso visitai Senhor a minha casa e afastai da minha casa as ciladas do inimigo na minha casa habitem vossos santos anjos para nos guardar na paz e a vossa bênção fique sempre conosco por Cristo nosso Senhor Amém você vai sentir uma grande paz se você pode descanse um pouquinho agora se você já tem que sair para o trabalho força aproveite bem o seu dia viva bem o seu dia eu vou estar aqui pela rede vida esperando você onze horas da manhã quatro e quinze da tarde e a meia noite que Deus abençoe você, sua vida, seu trabalho coragem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém já estava tudo escrito não foi coincidência como um quebra-cabeça assim encaixar tem coisas que só lá na frente você vai entender outra somente a eternidade vai poder explicar você ainda vai olhar pra trás e perceber nos detalhes que o tempo todo Deus estava lá Deus estava lá não entendeu era Deus te livrando era Deus te guardando te livrando te preparando para algo ainda bem maior te guardando te guardando te livrando te preparando para algo ainda bem maior te guardando te guardando te livrando te preparando te preparando para algo ainda bem maior te guardando te livrando te preparando te guardando para algo ainda bem maior te guardando te guardando te guardando Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, seus familiares e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar sempre atualizado.